João, aumenta o meu violão. Vocês são tão bonzinhos, eu errei pra caramba. Não se esqueçam sempre, crianças, safe sex or no sex at all, meu sexo seguro, pode fazer tudo, quando você fica no... isso é importante de lembrar. Ah, agora a gente gostaria de dedicar essa música pro nosso amigo VJ da MTV, o Fando. Descobri que ele é fã da Legião Urbana, pode? Não pode, né? O Dado falou assim, não era pra falar. Que nada, a gente sabe de tudo, Dander, sacou. E essa é a música que ele pediu pra você ver, sacou? Era uma brindinha. Aí eu fico emocionado com essa música. João, gosto de ir ao longo. Por enquanto. Não, não. Não, não. Tá. Ok, então agora a gente entrou no disco novo E era pra ser sobre a TV A música é o Teatro dos Vampiros Mas o Sepultura é muito bom Ok, um, dois, um, dois, três When the dream came I held my breath with my eyes closed I went insane Like a smoking day when the wind blows Now I won't be back till Later on If I do come back at all But you know And I miss you now In a strange day I saw myself as you knew me When the change came And you had a chance to see through me Though the other side is just the same You can't tell my dream is real Because I love you Can you feel it now? Now Though we rush ahead to save our time And we are only what we see And I love you Can you feel it now? I could be wrong I could be wrong I could be right I could be wrong I could be right I could be right I could be right I could be white I could be right I could be right I could be right I could be white, I could be black The time has come, you're second still The car so high, the gate so low Walked through the valley The written word is alive May the road rise with you 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 They put a heart wire through my head Cause of the things I didn't say They made these feelings go away I'm a model citizen in every way May the road rise with you 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 Anger is all energy 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 A gente não combinou, assim, as entradas e saídas de música. Vocês conheciam essa, né? A papá falou, a gente tem que tocar tudo que a gente ensaiou, porque senão a gente vai embora de... A papá falou, a gente vai embora de... Ah, a primeira música que a gente tocou era uma... Buffalo Springfield, com a nossa homenagem ao Neil Young, que não veio para o Hollywood Rock, que era o artista que eu mais queria ver. Aí o cara, boa ou não, boa, aí ele não veio. Mas assim, aí a gente tocou, aí depois a outra era a Rise do P.I.L. E agora é a Public Image. E agora a gente vai tocar uma do Jesus Emeritus. Pois é, aí terminou. Mas, não é metal não. Ah, vocês vão ter que ouvir tudo de novo. Por que que mais ou menos não ficou bom? Rapaz, esse filho ficou tão legal. Bruno, Bruno. Bruno! Vamos ver, vamos lá. Parece que eu vou passar. Não vai dar não. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o tempo nesse que foi. Vocês estão prontos? Estou capaz de ficar. Olha, é como se vocês nunca tivessem ouvido essa música antes, tá gente? É como se vocês nunca tivessem ouvido essa música antes. Olha, é como se vocês nunca tivessem ouvido essa música antes. Dorme agora. Dorme agora. Dorme agora. Posso dormir aqui com vocês. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo. Estou com medo. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meusatinista. Meu filho vai ter nome de santo. Meu filho vai ter nome de santo. As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul? Explica, grande fúria do... Eu não gosto de cantar certas músicas no mesmo dia, a sério Não gosto de cantar certas músicas no mesmo dia, a sério Duas vezes Um dia Estátuas e cofres e mar Paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora Dorme agora Para fora Quero um colo Fugir de casa Posso dormir aqui Com você Estou com medo Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Estou com medo 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 Est았 Estou com medo Estou com medo Sergeant Estou com medo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças com você O que você vai ser Quando você crescer Se tiveram oportunidade de ver a prima dona do rock nacional em ação Não sou profissional Não sou profissional Deus Ok, qual agora? Vai A gente cantou emendado A gente tem que emendar Tá bom Vou fazer um pouquinho mais rápido Vou fazer um pouquinho mais rápido Ok Ok, essa música é uma Música chamada On The Way Home De volta pra casa Bem, agora é só mais o mesmo, né? Não, mais o mesmo Depois a gente tenta para o Oeste A gente tem que realmente, assim Música 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 Não, gente, deixa eu explicar, vocês devem estar achando que vocês são um bando de bundão. O negócio é o seguinte, quando a gente faz o disco, a gente demora tanto tempo pra bolar as músicas, pra fazer tudo, que depois a gente não ouve de novo. E a gente só ensaia quando tem show e tudo. E como esse formato, assim, com o Bonfax tocando percussão, e o Dado tocando violão, e eu tocando violão, a gente não usa isso muito. Então a gente teve que ensaiar especialmente pra cá, a gente separou duas semanas pra tirar as músicas todas. Porque basicamente, assim, a gente toca de uma outra maneira. Então por isso que a gente não sabe tocar as nossas músicas. Quem? Não, eu tava até pensando, deve dizer assim, pô. Sabe, deve ter gente aqui que sabe tocar as músicas também no violão. A gente podia chamar alguém e tocar vacerar, a gente fazia uma festa. Tem alguém que sabe tocar, mas mesmo não, a gente já tocou. Não, até você sabe. Vamos ver, agora é teste mesmo, que o pessoal da produção pediu. É, o pessoal da produção pediu aí, vamos ver se fica legal. Que o pessoal... Oh, ok, vamos. Obrigado. Obrigado. Confadado. Estou sem ouvido. Muito obrigado a todos. Não me ouvi. Eu tenho um aplauso por favor. Cario, 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 cario. Obrigado. Obrigado. Quer ter que tirar o meu? Amém. É só isso, né? Não tem nenhum danço. Ok, dando prosseguimento à nossa aula, como tocar 53 sucessos com apenas 3 acordes, não sei se vocês notaram, gente, se vocês quiserem tocar todas as músicas da legião, é só vocês saberem isso aqui, ó. Ó, a gente vai tocar Eu Sei, então. Sexo verbal não faz meu estilo. A gente tenta para o Oeste? Vamos tentar para o Oeste, então. Obrigado. 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 Aplausos Aplausos